Rain, Blood, and Heart Só pra mostrar o que eu faço Só pra mostrar o que eu faço Quando eu tenho que tirar o que eu faço Ele tá misturando Ele tá misturando Agora ele dá pra mim Ele tá misturando Ele tá misturando O que é isso? 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 O que é isso?